Galinhas de raça pura ou ornamentais, elas estão ganhando cada vez mais espaço no mercado da avicultura. No programa especial de hoje, vamos conhecer um produtor que tem mais de 150 raças lá na granja em Porto Ferreira, interior paulista. O criador chegou a ser assunto de pesquisa na Universidade de Lavar, nos Estados Unidos. A raça se destaca também pela diversidade, mas não é usada na produção comercial. Para explicar melhor, o nosso convidado de hoje é Mário Salviato, avicultor. O prazer é meu de poder participar e poder dividir um pouquinho a nossa experiência. Mário, como começou esse interesse nesse tipo de produção? Quando foi que você despertou o interesse pelas aves ornamentais? Quando que foi essa história? Conta para a gente como realmente você despertou a curiosidade para esse segmento. Eu nasci apaixonado por uma coisa que eu não conhecia. Por quê? Eu sempre fui apaixonado por animais domésticos. Eu não tinha nem noção de como era a questão das raças puras, a seleção e tudo. E eu fazia essa seleção. Eu sempre gostei muito de galinhas. Então, eu tinha isso. Eu pegava, separava por cor. Eu tinha algumas baias que eu tinha que construir para poder melhorar. Eu tinha a ideia de melhoramento, de querer uma galinha caipira melhor. Então, eu acho que isso, como eu falei, antes de eu nascer, eu já era apaixonado por isso. Estava no DNA, né? E aí, com o passar do tempo, eu vi uma reportagem, acho que eu tinha uns 8, 10 anos, mais ou menos. Eu vi uma reportagem de uma fazenda que importava aves do exterior. Essas aves iam pelo avião e tal. E eu fiquei encantado com aquilo. Cheguei para os meus pais, a fazenda não ficava tão longe, dá uns 100 quilômetros daqui da minha cidade. E eu falei para ele, olha, eu quero de presente de Natal e conhecer essa fazenda. E eu fui até a fazenda. Acho que assim, foi uma das experiências mais marcantes da minha vida. Aquilo era um paraíso para mim. E realmente foi, vamos dizer assim, tipo, amor à primeira vista de uma coisa que você parece que conheceu a vida toda. Olá, que você teve esse primeiro contato. Que você já percebeu e falou, agora eu quero trazer isso para o Brasil. Eu vou começar a fazer meu próprio criadouro. E de repente, você se encontra com esse tipo de segmento, que é a raça pura. Como é que iniciou essa história aqui no Brasil, então, a partir do momento que você teve esse primeiro contato? Eu era muito menino nessa época, né? Então, eu comecei a procurar. Porque eu acho assim, antes de você iniciar, eu sempre falo hoje para qualquer pessoa que tem interesse. Antes de você iniciar, criar uma raça, você tem que entender essa raça. E assim, no Brasil tinha, como tem até hoje, pouca literatura sobre. Mas eu tinha alguns livros, algumas revistas antigas e eu comecei a entender um pouquinho as raças básicas. A Rotsland Red, o New Rapshine, o Gigante Negro, os Orptons, enfim, o básico. Brahma, Conchinchina. E aí, com base nisso e com base com esse pessoal dessa fazenda, eu fui adquirindo. Uma das primeiras variedades que eu tive fora do que eu já criava de galinha caipira, das galinhas mais comuns, foi a Conchinchina amarela, que eu trouxe dessa fazenda. E a Sedosa do Japão, que eu comprei numa casa agropecuária. E aí, foi dali que foi começando. Eu fui separando, dividindo. Hoje eu tenho 198 variedades, entre variedades e cores, diferentes de galinha. Eu acho que eu tenho, assim, um dos maiores... No Brasil, com certeza, acho que é um dos maiores plantéis de aves ornamentais. A gente tem, nessa diversidade hoje, desde a ave selvagem, do galo, galo selvagem, até o descendente da ave de corte, que hoje domina o mundo, né? Dessas aves de corte, seu frango branco, que a gente conhece. Então, quer dizer, a gente, ao longo desses anos, né? Quando comecei com a Conchinchina amarela lá, a Sedosa do Japão, nunca imaginei que eu teria hoje esse plantel e essa variedade, essa diversidade, né? Bom, é interessante isso que você colocou. E eu queria que você explicasse um pouquinho mais a diferença entre essas raças e o que elas contribuem, de fato, do que realmente é a raça pura. Só para entender, né, a gente, todo mundo no ditado mais popular, a gente entende como a galinha caipira ou o galo caipira. E aí vem e fala da raça pura. O que que distingue uma da outra? Realmente tem uma diferença da galinha caipira para a raça pura? O que que designa, o que caracteriza melhor a raça pura? Na verdade, o que acontece é o seguinte, né? A galinha de raça, a origem da ave, é uma só, né? Ela é uma região da região da Ásia, né? E que veio para o convívio humano, o galo, os galos selvagem, o banquivo, acredita-se, né? Que ele veio para os palácios para a prática de esportes. Não era nem para a alimentação. E ali se começou a criar. Os machos iam para o esporte e o que não tinha interesse, as fêmeas, as aves mais fracas, a nobreza começou a dar para o povo se alimentar com essas aves. E aí, isso aí, em torno de 5 mil anos antes de Cristo, se acredita, né? E com isso foi tendo a ser a evolução. Bom, a maioria, a grande maioria das raças de galinhas, elas têm aí menos de 500 anos. Bem menos a maioria delas. Existem raças um pouco mais antigas, mas a maioria tem menos de 500 anos. Aí, o que acontece? Dentro dessas variedades, o que a gente conhece, como você bem colocou, é a galinha de postura, o frango de branco de corte e a galinha caipira. A galinha caipira, no caso, ela é um cruzamento de várias raças. No Brasil, especificamente, a maior parte do sangue dessas aves, elas são de origem do combatente. Então, o combatente chama o combatente malaio, né? Essas variedades que deram, vamos dizer assim, se a galinha caipira brasileira tivesse um pedigree, mais ou menos uns 30, 40% do sangue dessa galinha seria dessas aves combatentes. Por quê? Porque as pessoas acreditam por essas aves serem mais resistentes. Então, eles usam no cruzamento. E que não estão errados, tá? Tanto é que o frango de corte branco, um dos cruzamentos, é também de um galo combatente, que é o córnex. Mas, enfim, aí o que acontece? Já as galinhas de raça pura, não. Elas são linhagens criadas para manter aquele padrão. Só para manter... Então, elas têm um sangue, vamos dizer assim, um sangue fechado, uma genética reduzida, que define as características. Por exemplo, vamos citar o caso da polonesa. Qual que é as características? A cor, o tupete, a formação da coloração das penas, o tipo de crista. Então, são características daquela variedade. Se você pegar uma brama, ela vai ter outras características. A pena no pé, a altura, o peso, a formação das penas. Então, é trabalhado em cima das variedades. Seria mais ou menos a mesma coisa, para citar um exemplo, seria mais ou menos igual aos cachorros. Se você é um pastor alemão, um fox paulistinha, um doberman. Então, eles têm aquelas características. Isso que vai estar definindo uma raça pura. Essas características, elas são analisadas e, assim, existem os livros que definem o padrão da raça. Existem diferenças de padrão da raça dependendo do país. Mas, no geral, as características principais daquela raça, todos os países têm que adotar. E como que foi essa pesquisa e o interesse da Universidade dos Estados Unidos em buscar mais informações do seu criador aí? Como é que despertou o interesse deles? Na verdade, eu sempre valorizei muito a questão da universidade. Eu acho que o estudo, a pesquisa, ela é fundamental. E a gente, assim, a gente conhece pouco, o Brasil, ele conhece pouco sobre as variedades de galinha. Conhece pouco sobre as variedades de raça pura. E aí, eu tenho um bom contato com a USP, que pelo menos uma vez por ano eles fazem uma visita. E tenho um contato também com a Unesp. E foi através da Unesp, de um professor da Unesp que veio conhecer, que acha o meu trabalho, assim, fantástico, né? Que eu também não vou tirar isso daí, que realmente eu também acho que é um trabalho maravilhoso, né? Foi através desse pessoal da Unesp que eu fui apresentado para essa universidade americana. E aí, o que eles vieram procurar aqui no Brasil? Eles estavam fazendo uma pesquisa sobre a questão da influência do clima sobre as aves. Eles queriam pesquisar aves de tipo galinha caipira. Aí eles procuraram a Unesp, eles tinham um consórcio. E esse professor citou, falou, olha, tem um lugar aqui no estado que você vai encontrar um banco genético fantástico. Que vai dar para trabalhar muito em cima. Inclusive, foi feito o exame de sangue, né? O mapeamento genético em 100 variedades diferentes dentro do nosso criatório. Nossa, muito interessante isso que você colocou. Porque quando você fala da linhagem, é claro que por trás da linhagem tem todo o histórico, né? De onde veio. E você abordou muito bem isso daí. Então, a origem mesmo é europeia. Quando chegou aqui no Brasil, existem alguns cruzamentos, por exemplo, com algumas aves daqui ou não? Ou os cruzamentos são feitos somente entre a linhagem da raça pura mesmo? Teve algum cruzamento diferente ou isso não aconteceu? Não, a origem da galinha é asiática. Certo. Na Europa, foram desenvolvidas algumas variedades. Por exemplo, se a gente pegar essa dose do Japão, ela é de origem asiática. A Conchichina, que são as mais antigas, elas são de origem asiática. Todas as linhagens de combatentes antigos, elas são de origem asiática. Aí você tem, na Europa, já algumas variedades que já foram desenvolvidas ali, por exemplo, por causa da polonesa, a espanhola, o Warpton, a Light Sussex e depois nós temos as americanas. Essas linhagens, elas chegaram no Brasil com as características de lá. Elas não podem ser cruzadas com as aves que são criadas aqui. A única água, por exemplo, nós temos alguns casos à parte. O índio gigante, ele é hoje, ele ainda não pode se dizer que é uma raça pura, porque ele não está nos padrões internacionais, ele não consta na maioria dos livros internacionais, mas é uma variedade do Brasil, que foi feita de cruzamentos dentro do Brasil. Músico brasileiro, também segue a mesma linha do índio gigante. É uma variedade do Brasil. Aí nós temos outros exemplos, por exemplo, o Kétrus. O Kétrus acredita-se que ele é uma ave originária das Américas, que ele tenha vindo pela Oceania com os povos indígenas, já que a galinha teve origem na Ásia e da Ásia para a Oceania e da Oceania para as Américas. Então, acredito que quando os portugueses vieram, chegaram no Brasil, o Kétrus já existia aqui, certo? Mas, assim, é uma exceção. A maioria das aves, elas vieram ou da Europa ou dos Estados Unidos. Aí nós temos a galinha da Angola, que não é galinha, né? E veio da África, né? Mas a maioria, ela seguiu esse tragédio, junto com os colonizadores da Europa e com o pessoal dos Estados Unidos. Ô Mario, por que que não existe, então, uma produção comercial? Eu queria que você explicasse melhor. Eu fiquei bem curioso, né? Porque, claro, se você tem essas raças puras aqui no Brasil, por que que não existe uma produção comercial? Produção comercial de raça pura é um negócio complicado, tá? Por quê? Diferente de uma criação de galinha, às vezes as pessoas, elas têm muito essa ideia, né? Olha, eu tenho, eu crio minha galinha caipira lá, eu vendo um frango a 35, 40 reais, para a pessoa bater ou para a pessoa reproduzir esse frango. Enquanto você vende uma das linhagens de raça pura mais barata, você vende aí por 200 reais, 250 reais o mesmo frango. Por que isso? Existe uma dificuldade de reprodução, existe uma dificuldade de criação, tá? Então, é diferente, por exemplo, das linhagens comerciais que são feitas, elas seguem um padrão para aquilo, né? Que é ganho, vamos supor, vamos trabalhar com frango de corte. É uma ave criada para ganho de peso, conversão, alimentação em peso, tá? Quando a gente trabalha com uma variedade pura, não é esse o foco, né? O foco não foi a produção, o foco é a diversidade, a variação daquela raça. E aí você acaba fazendo o quê? Você acaba fechando muito sangue daquela variedade e ela se torna uma ave delicada, uma ave mais difícil. É tipo uma orquídea do mato, né? Que você tem lá e aquela orquídea rara que você tem lá naquela estufa, com clima, com a temperatura toda controlada, né? É mais ou menos ao mesmo sentido, né? Quando você cria uma variedade de raça pura, ela tem todo um sistema, toda uma dificuldade para a criação. Por isso que ela tem o valor agregado que ela tem, né? Então, é bem mais complicado a criação dela. É uma excelente comparação isso que você fez. Quer dizer, realmente é curioso, eu estava olhando agora há pouco as imagens, elas são lindas, até de apreciar. Eu não as vi pessoalmente ainda, fiquei até curioso quando eu passar e ir para o perto. Vou fazer uma visita para conhecer, mas só de ver as imagens me surpreendeu muito. Principalmente pela pelagem, né? Das aves, elas são imponentes, mostram realmente, aí como a gente está vendo na imagem agora, mostra realmente aquela questão da raça pura mesmo. E são realmente lindas de se ver. E aí a pergunta que eu te faço agora é, a questão do manejo, os cuidados com esse tipo de raça pura, dá muito trabalho, Mário? Como é que é feito o manejo aí com essa raça? Cada variedade é uma variedade, né? Cada uma tem as suas características, cada ave tem as suas peculiaridades, né? O tamanho, a alimentação. Então, assim, num exemplo, lá hoje nós temos mais ou menos 400 boxes, né? Para alojar essas aves. Cada box fica uma variedade. E cada uma é uma. Por isso que eu volto de novo na mesma fala que eu tive lá no começo. Antes de você começar a criar, você tem que entender o que você está criando, né? Antes de você resolver, olha, eu vou criar tal variedade. Primeiro conheça o padrão dessa ave. Conheça as dificuldades que tem essa ave, né? Porque realmente existe, né? Como eu disse, se fosse tão simples, todo mundo tinha. E aí não seria algo raro, algo difícil de se encontrar, né? Mas não. Elas têm as suas peculiaridades. Elas têm os cuidados. Você não pode estar criando, por exemplo, aves grandes com aves pequenas. Então, assim, é toda uma questão mesmo de manejo. Você tem que trabalhar muito em cima disso. A gente segue, por exemplo, a criação, a minha criação, ela segue as normas sanitárias de uma granja comercial, certo? Então, ela segue o mesmo padrão que você teria, as dificuldades que você tem, por exemplo, para entrar numa granja comercial, troca de roupa, questão sanitária, vacinação. A gente segue o mesmo padrão. Qual que é a diferença? A diferença é realmente a ave. Porque, assim, se você usar o termo que eles usam na agricultura comercial, lá se trabalha em núcleos, né? Os núcleos são aquelas variedades que são criadas por idade, que são criadas por espécies e tal, né? Nós, na verdade, quando a gente foi pleitear o registro, nós conversamos muito com o Ministério, se a gente fosse trabalhar em núcleo, hoje eu teria 400 núcleos lá dentro, né? Então, seria algo inviável, né? Então, hoje nós temos, é um núcleo só, mas com um sistema que você trabalha com cada box de uma forma diferente. O Mário, e como é que é a questão da alimentação também? Existe uma alimentação especial para a raça pura? Existe uma diferença na questão da alimentação de cada raça, tá? Por exemplo, do tamanho. Então, a ave maior, ela precisa de mais energia, precisa de mais proteína, né? A ave menor precisa de menos. Então, tem essa diferença, tá? Mas, então você tem, a gente, por exemplo, a gente faz três tipos de ração diferentes para tratar dessas aves. Não as rações iniciais, crescimento, engorda, não é isso. São três tipos de rações diferentes para o mesmo padrão de ave. Por exemplo, uma galinha de porte grande, uma galinha de porte média e uma galinha de porte pequena. Cada uma dessas portes, ela come uma ração diferente, né? De acordo com a necessidade. Outra coisa, a gente trabalha com rações para reprodução. A gente não trabalha com ração para produção de ovos, por exemplo, ou ração para corte, né? Então, a ração é elaborada dentro do criatório e lá ela é focada para produção e para melhora da qualidade da pena da ave, melhora da quantidade de cálcio da ave, dependendo da exigência de cada ave. E como que é feito, por exemplo, o transporte da ave já adulta para compradores de outros estados? Os preços podem variar, por exemplo, em quantos reais para quem tem interesse em estar adquirindo uma ave de raça pura, por exemplo? Olha, nós estamos num momento difícil, né? Porque o transporte, ele é feito por transporte aéreo. No nosso caso, nós mandamos pelos aeroportos. Mas, isso daí, então, agora, no momento, a gente não está mandando ave, né? Mas, aí vai depender da quantidade de aves, porque é feito por cubagem, né? O tamanho das caixas. A variedade dessa ave, porque dependendo do tamanho da ave, é o tamanho da caixa, a ave tem que ficar em pé, ela tem que poder dar uma volta dentro da caixa, não ficar apertada ali, não. Ela tem que estar confortável, né? Além do bem-estar animal, para evitar qualquer tipo de acidente durante a viagem, né? E, assim, aí vai depender realmente do estado. A gente manda só para as capitais, que tem aeroportos grandes, né? E depende muito do estado para o estado. Se você pegar, por exemplo, o norte do país, facilmente um casal chega a quase mil reais, né? Porque o frete fica muito alto, os custos para enviar, ele fica caro. Por isso que, assim, o ovo, apesar de ser mais complicado, né? Porque é uma questão da logística, de chegar a tempo, de ser feita a incubação, de se está fértil ou não, depende da variedade, tem uma taxa maior ou menor, mas ele atinge todos os locais do país, né? E qualquer um pode ter. Então, quando eu comecei a trabalhar com isso, qual que era o meu objetivo? E é até hoje, né? É que todos podem ter. Uma coisa que eu tinha uma certa dificuldade, quando eu comecei, porque ninguém vendia ovo, era só aves, as aves custavam caro, eram poucos lugares que tinham, né? Hoje, eu acho que, assim, eu consegui facilitar muito, né? Desde quando a gente começou, há quase 20 anos atrás, a gente tem experiências, assim, muito positivas, né? Das pessoas conseguirem ter alguma coisa que elas sempre quiseram, né? A gente, eu, alguns amigos falam, eu nunca imaginei que tinha tanto maluco que nem você no mundo, né? Mas é verdade, tem muita gente que a gente conversa, que fala, poxa, eu sempre quis ter alguma coisa, uma determinada variedade, e agora que eu consegui, né? Porque, às vezes, mora muito distante, é difícil, fica caro, não tinha possibilidade, com a questão do transporte dos ovos, é bem mais simples, né? Certo, Mário. Para que a gente possa aí finalizar, existe alguma página, um Instagram, algum site onde quem tem curiosidade, que queira conhecer, inclusive, o seu criador aí, a sua granja, possa fazer uma visita para entender melhor como que funciona todo o processo? É, praticamente, desde quando eu comecei, as minhas visitas são virtuais, né? Por causa, inclusive, por causa da questão da legislação. A gente tem um site, tá? É www.mariossalviato.com.br, é tudo minúsculo, tudo junto. No site, a gente tem as áreas que a gente trabalha, que a gente vende, e eu tenho um blog lá, dentro do site, onde está a nossa trajetória. Onde está as reportagens que nós já fizemos, o material, inclusive, depois, se vocês liberarem essa reportagem, nós vamos colocar lá no blog, para que as pessoas possam realmente ter as informações, né? E, como eu falei, a gente está à disposição, a gente atende as pessoas via e-mail, as perguntas que chegam, dentro das nossas possibilidades, nós vamos respondendo, vamos tentando atender todo mundo. A gente atende, só que assim, exclusivamente pelo site, tá? Então, o pessoal entra no site, a gente só faz vendas lá, a gente só atende por lá. Aí tem o contato, que as mensagens vão para o nosso e-mail, e a gente responde por e-mail. Todas as informações, tudo que a gente procura tentar passar, vai via internet, pelo site. A gente não atende pelo WhatsApp, né? O WhatsApp, para a gente... Certo, Marion. Eu quero agradecer aqui a sua participação. Parabéns aí pelo trabalho, realmente é excepcional, é um trabalho muito bonito, e é claro, quando eu passar aí por perto, eu quero conhecer como jornalista, atendendo todos os critérios aí sanitários, e pela curiosidade também. Parabéns e obrigado aqui pela sua participação no programa. Obrigado eu, e está convidado. Quando quiser, nós estamos à disposição. Com certeza. E para você que acompanhou o nosso programa, muito obrigado pela sua audiência, e pela sua atenção. Continue aqui no AgroMais, o seu canal 100% Agroinformação. Até! Até!